Sessão especial na Alba celebra 70 anos do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Na defesa dessa que é a maior empresa, a principal empresa do país que é a Petrobras. Rematrícula da Rede Estadual de Ensino segue até o dia 29 de novembro. Câmara dos Deputados aprova selo de identificação para café artesanal fabricado no Brasil. O nosso objetivo também é poder levar renda aos agricultores. Veja também as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. O Alba agora está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano, desta quinta-feira, 21 de novembro. A programação da TV Alba chega em 117 cidades do interior da Bahia através dos canais 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, na região oeste, nosso canal é 40.2. Salvador e região metropolitana, os canais são 12.2, se for, na TV aberta. E tem também o 16 na net. Você pode acompanhar ainda pelo site alba.tv.br ou pelo nosso canal no YouTube. E para falar com a redação, mande mensagem para esse contato que aparece na tela. 719-9602-5318. Através desse WhatsApp, você pode enviar sugestões daí da sua região. Uma sessão especial nesta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa da Bahia marcou a celebração dos 70 anos do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, o Sindipetro. A solenidade proposta pelo deputado Radiovaldo Costa destacou o movimento de luta dos trabalhadores durante essas sete décadas de história. A solenidade em homenagem ao aniversário de 70 anos do sindicato foi proposta pelo deputado Radiovaldo Costa, que também é petroleiro há mais de 30 anos. Ele destacou a contribuição do trabalho realizado pelos trabalhadores da categoria para o avanço econômico e social do país. Eu diria que muito do que eu aprendi, muito do que eu sei, da forma que inclusive eu atuo, vem muito do aprendizado dentro do sindicato. O sindicato foi uma grande escola de companheiros, de amigos ao longo de todos esses anos, onde a gente aprendeu a importância de lutar para defender a democracia, defender direitos, defender o nosso estado, defender o nosso país. Pela primeira vez, ao longo desses 70 anos, o Sindipetro é coordenado por uma mulher. Representar os petroleiros baianos é motivo de orgulho e mudanças significativas para a sociedade e, em especial, para Elisabeth Sacramento. É a primeira vez que uma mulher coordena o sindicato nesses 70 anos. Então, a gente já vê aí também avanço para além das pautas da categoria, são as pautas sociais. Quando a gente fala no avanço, nas questões de gênero, de raça, LGBTQIA, PN+, e por aí vai. Então, em 70 anos, é a primeira vez que uma mulher está na coordenação deste sindicato. A celebração, que marca os 70 anos de serviços prestados à população por parte dos petroleiros, reuniu no plenário da ALBA representantes da classe dos trabalhadores, sindicalistas e outras autoridades, que ressaltam a importância dessa data para o Sindipetro. A SDE tem o prazer e a satisfação de estar aqui presente, celebrando este momento. E temos pela frente ainda muito a ser produzido, muitos desafios a serem superados, mas com trabalho, com sinergia e, sobretudo, com a liderança desses grandes companheiros e companheiras do Sindipetro, nós vamos vencendo os desafios e superando para produzir mais. Ao longo desses anos todos, o Sindipetro, ele não só esteve na defesa dos trabalhadores petroleiros, mas esteve na defesa dessa que é a maior empresa, a principal empresa do país, que é a Petrobras. A Petrobras é a nossa joia da coroa, é o nosso passaporte para o futuro, é uma empresa que tem um papel fundamental. Agora, por exemplo, acaba de ser anunciado o investimento estratégico da Petrobras de 25 a 29. São 111 bilhões de reais que serão investidos neste país. A história do maior sindicato que representa os petroleiros na Bahia está retratada nessa exposição montada no saguão Nestor Duarte. Através das imagens é possível observar que a luta do sindicato se confunde com a própria história do descobrimento e produção de petróleo e pelo processo democrático no Brasil. 70 anos do Sindipetro Bahia significa tudo isso, significa de fato a luta e a resistência não somente da categoria petroleira, por seus direitos, mas a luta da classe trabalhadora, da sociedade baiana, em defesa do nosso país, da nossa soberania, da nossa democracia. O Sindicato Petro Bahia, desde a sua constituição, lá em 1954, um ano depois da Petrobras ter sido criada aqui na Bahia, ele vem com esse sentido de não ser apenas um sindicato corporativista, mas um sindicato cidadão que atua para além das quatro paredes da categoria petroleira. O prazo para a renovação de matrículas da Rede Estadual de Ensino da Bahia segue até o dia 29 de novembro. O processo deve ser realizado presencialmente na escola onde o estudante já está matriculado e atenção para os documentos, é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. A Rede Estadual de Ensino tem 700 mil alunos e a previsão é de que em torno de 500 mil renovem a matrícula, já que 200 mil devem concluir o ensino médio. A renovação é obrigatória e pode ser feita pelos maiores de 16 anos ou pelos responsáveis. É importante destacar que a ausência de qualquer documento solicitado, RG, CPF e comprovante de residência, pode inviabilizar a confirmação da matrícula. Para quem deseja ingressar na Rede Estadual de Ensino, o período de matrícula vai ser entre os dias 13 e 21 de janeiro de 2025. O processo pode ser feito presencialmente na escola ou online através do portal ba.gov.br. Os que optarem pelo formato digital devem realizar um cadastro prévio na plataforma e, após a solicitação, esperar cinco dias para comparecer à unidade escolar e apresentar os documentos exigidos. Histórico escolar original, RG ou certidão de registro civil, CPF, comprovante de residência atualizado e carteira de vacinação para alunos de até 18 anos. Hora da previsão do tempo. Vamos ver como vai ser o dia amanhã aqui em Salvador e também em algumas cidades do interior do estado. Salvador estará uma sexta-feira de muitas nuvens o dia todo, com abertura do sol no decorrer da tarde. A temperatura mínima vai ser de 24 graus e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai variar entre 68 e 90%. Em Amargosa, o tempo vai ficar nublado com chuva pela manhã, sol e diminuição das nuvens à tarde. À noite, também o tempo vai ter muitas nuvens. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 30 graus, com vento nordeste de 8 km por hora. Em Vitória da Conquista, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também o tempo fica fechado. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. Pessoal, bora dar uma olhada agora nas notícias que estão em destaque no site da Alba. O site, você já sabe, al.ba.gov.br. Vamos ver comigo aqui na tela a Feira de Moda Movimento à Semana da Assembleia Legislativa da Bahia. Olha aqui a turma toda reunida na feirinha. Outra notícia aqui, deputado Zé Raimundo luta em prol de crianças e adolescentes que têm diabetes. Para conferir os detalhes dessas notícias e também para vocês terem informações sobre os 63 deputados da Casa Legislativa, projetos de lei, acessem o site al.ba.gov.br, site que é feito pela Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa da Bahia. O Brasil registrou um crescimento de 39% da safra de café no ano passado. Junto com esse aumento, o brasileiro passou a consumir ainda mais café artesanal. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um selo de identificação para esses produtos. Isso significa maior valor agregado, possibilidade de comercialização da marca em todo o país e também valorização cultural do nosso café. Vamos ver os detalhes desse tema na reportagem da nossa parceira, a TV Câmara. Ele está fazendo sucesso há algum tempo. Com aquele aroma inconfundível e sabor único, vem conquistando paladares e se tornando o mais conhecido dos brasileiros, que passaram a ter outras opções, além das marcas tradicionais. Me refiro à produção do café artesanal. Desde 2019, vem sendo premiado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E agora teve mais uma vitória. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou a criação de um selo para identificar os cafés artesanais. A iniciativa foi do deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo. Isso com certeza vai dar mais segurança aos consumidores que vão identificar nesse selo a origem do seu café. E naturalmente o nosso objetivo também é poder levar renda aos agricultores ou a esses pequenos e médios torrefadores de todo o Brasil. O selo também tem como objetivo estimular o beneficiamento, o processamento e a oferta de cafés artesanais pelo produtor rural. Mostrar a identidade da produção com o uso de técnicas tradicionais e regionais. Agregar valor ao produto, além de promover o desenvolvimento do mercado de cafés artesanais, valorizando a história familiar e a cultura local. Caberá ao município estabelecer os procedimentos para o registro dos produtores e as exigências para a concessão do selo. Assim como a responsabilidade pela classificação e fiscalização do produto. O texto agora segue para a votação no Senado. Nós já abordamos os senadores, já estão trabalhando nas comissões de mérito onde ele vai tramitar. Eu tenho certeza que assim que o Senado voltar a normalidade no fluxo do processo, ele será apreciado, será aprovado e com certeza também terá a sanção presidencial. Afinal de contas, ele é bom para o Brasil, leva renda para os agricultores e qualidade para o consumidor. A Casa de Espetáculos e Escola de Artes e Tecnologia Maestro Letieres Leite deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2025 aqui em Salvador. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira na política da Bahia e do Brasil no Giro Político. A Prefeitura de Salvador divulgou hoje imagens das obras do casarão onde vai funcionar a Casa de Espetáculos e Escola de Artes e Tecnologia Maestro Letieres Leite. O novo espaço de cultura e educação da cidade vai contar com 10 andares voltados para capacitação técnica e um espaço de shows com capacidade para 200 pessoas. A previsão da Prefeitura é inaugurar a Casa no primeiro semestre de 2025. O novo espaço pretende impulsionar a economia criativa e trazer mais arte e tecnologia para Salvador. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirmou que conversou com o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, sobre a construção da ponte Salvador-Itaparica e a operação da fábrica BYD em Camaçari. A conversa foi durante um jantar oferecido por Lula ao líder chinês no Palácio do Itamaraty, em Brasília, na noite da última quarta-feira. Segundo Jerônimo Rodrigues, o evento foi uma oportunidade para fortalecer relações diplomáticas entre os países e para discutir projetos estratégicos para o Estado. O deputado estadual Luciano Simões, filho, quer homenagear o cantor, compositor e instrumentista Péricles com o título de cidadão baiano. Se aprovada pelos parlamentares, a honraria será entregue em uma sessão especial, em data ainda a ser definida pela mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia. Nascido em Santo André, em São Paulo, Péricles iniciou a trajetória musical em 1986 como integrante do gruto Exalta Samba, onde permaneceu por 25 anos. De acordo com o parlamentar, o artista é reconhecido pelo engajamento em causas sociais, além de colaborar com instituições como a Central Única das Favelas, a Cufa, a APAI e outras organizações filantrópicas. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou hoje o Programa de Otimização de Contratos de Concessão Rodoviária, iniciativa que prevê investimentos de R$ 110 bilhões em infraestrutura de transporte rodoviário entre 2024 e 2026, por meio da otimização de contratos de concessões. O Ministério dos Transportes identificou contratos com obras paradas ou atrasadas desde os anos 1990 e insuficientes para viabilizar os compromissos firmados. E uma última notícia, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi indiciado pela Polícia Federal por integrar uma organização criminosa que liderou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil após a derrota nas eleições de 2022. A organização criminosa planejava ainda matar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O relatório da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente tinha pleno conhecimento do plano golpista. Além de Bolsonaro, mais de 40 ex-ministros, militares e alguns dos principais auxiliares do ex-presidente estão na lista de indiciados pela Polícia Federal. E com essa notícia a gente encerra o Alba Agora de hoje, mas continue aqui com a gente acompanhando a nossa programação. Acesse o site alba.tv.br para você ficar por dentro de todos os programas que passam aqui na TV Alba. Siga também as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube, onde você encontra todos os programas da TV. Se perdeu alguma reportagem do jornal, nossa reprise é sempre à meia-noite. Amanhã às 13h50 tem Alba Notícias ao vivo com o Diego Vieira. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, sexta-feira, aqui no Alba Agora. Até lá, um bom descanso a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.